E aí, dona Regina, nossa senhora. Dona Regina sabe das coisas boas. Ela sabe das coisas que fez. Ah, não, eu tô mostrando a interação de vocês aqui. Gente, que maneiro. Ó, se você falar mais uma vez, eu caio fora daqui. Bicho, eu tô chegando aqui. Trouxe uns negocinhos bons, pessoal. Ô, tá um cheirinho de café, você que tá fazendo? Não. Não? Oxi. Olha lá. Ô. Ele vem assim, ó, que é o Regina. Olha. Olha aqui, que maravilha. Meu Deus do céu, tem que ter coragem de comer esse negócio aí. Por isso que alguém não quis tomar café. Tava esperando. Mas é lógico, oxe, vai comer esse negócio ruim aí, tá doido? Oxe, pelo amor de Deus. Dona Regina. Experimenta aquilo ali, ó. Pão de cenoura, dona Regina. Vixe Maria. Oi, vô. O que que você tá sentindo? Ah, eu não sei. Tá, eu tô sentindo tudo. Tudo doido. Tudo doido? É. Aonde que começa a dor, vô? Tudo. Tudo? Tudo. Dói tudo? Tudo. Você tá se sentindo com frio? Frio um pouco. Frio? Olha, o médico pediu pra quando o senhor sentisse isso, a gente já ligar pra eles, pra eles virem pegar o senhor. Não. Não vem quando eu tenho. Por quê? Por enquanto, eles ainda não dão frio suficiente. Eu já vou tomar banho. Como assim? Não. Como assim o frio suficiente? Ele não falou do frio, ele falou da dor. Quando você estiver sentindo essa dor, pra ligar que eles vêm, busca e não resolve rapidinho. Tudo. Vamos lá? Gente, que maneiro. Olha, se você falar mais uma vez, eu caio fora daqui. Não, vô. Vou embora. Vou embora. Vai embora. Nem o sapato eu ponho. Vai chinelo mesmo. Vô. Vai ver. Então, o que eu vou arrumar? Não, não faz isso, não. Então, fica quieto. Vou ficar quieto. Deixa eu ter. Tá bom. Eu não presto, Caio. Eu tô ruim, Caio. Eu não presto, Caio. Quem falou que você não presta? É, todo mundo. Todo mundo? Eu não falei que você não presta. Quem que falou que você não presta? Hã? Vô. Quem falou que você não presta? Você vê, pessoal, isso é emocional. 100%. Tudo bem, então. Descansa aí. Sabe, é 100% emocional. A gente levou ele no pronto-socorro. Ele tava bem. Deu uma melhorada. Só que é o seguinte. Eu não tô aqui 100% do tempo. E se ele, de uma forma ou de outra, é ofendido, na hora que ele é ofendido, ele já começa com esse pensamento de que ele não presta. De que ele não tá bom. Não serve pra mais nada. Poxa vida. Ele não presta pra mais nada. Não. Que não presta pra mais nada. Tá gostoso? Ó o pãozão aqui, ó. Pessoal de rincão. Ó o pãozão aqui, ó. Dá uma olhada. Pão de cenoura. Cenoura. Fabi Matos, lá na Praça da Matriz, lá faz. É uma delícia, viu? É novidade. Pão de cenoura. Nunca tinha visto. E, ó. Hum. Então, você deveria aprender a fazer. Deveria aprender. Já que você não sabe fazer, você tem que aprender, vó. Nossa, eu gosto, viu? Ai, é do jeito que ela faz o pão dela. Eu acho que é só põe assim, não é? Não tem, não é? Deve ser. O jeito que a senhora faz o da senhora. Ah, mas não é, viu, dona Regina? Tem que saber fazer, não é? Porque às vezes põe e não fica bom. Igual a minha avó tentou fazer o negócio do jeito dela aqui agora, ficou uma tragédia. Ai, eu adorei. Vai, não. A avó tá igual o vô, a avó tá igual o vô. A avó tá igual o vô, não sabe fazer mais nada. Ela falou pra me segurar o C que ela bate no C. Então vai, Regina, desce o pau. A avó tá igual o vô, dona Regina, não sabe fazer mais nada. Desce o pau. Tá ficando igual o vô já, não sabe fazer mais nada. Ei, eu não presto, Caio. Não presta pra mais nada. Ei, que vixe. Tá os dois, dois velhos, não sabem fazer nada, não prestam pra nada. Eita, nós. Agora ele que tem que fazer. Agora, sobrou pra mim, vai querer falar merda aí, né, dona Regina? Agora nós espera as coisas boas tão quietas, né, vô? Ai, que pena, hein, vô, que você não gosta, porque tá uma delícia, hein? Infelizmente. Você tem que aprender a fazer, vô, aprender a fazer também, hein? Esse daí você tem que aprender a fazer, ó. Ai, gente, olha o que você tem essa goiabada aqui. Essa goiabada é uma delícia. Amarelinha, assim, uma delícia. Nossa senhora. Meu Deus, olha, dona Regina. Tá ótimo. Dona Regina sabe das coisas boas. Cada vez que você tem, você tá lá e coloca. Ah, não, eu tô mostrando a interação de vocês aqui. Gente, que cor linda. Nossa, olha, a cor dele é lindo, maravilhoso. Aqui, filha, essa aqui é até melhor pra você cortar. Olha só, gente. Hum, ó. Como que eu vou emagrecer, me conta. Rapaz, é um cafezinho feito na hora. Olha só. Nossa, massa fofinha. Ó. Hum. Chama na geleinha agora. Ai, que delícia. Eu vou meter essa goiabada, filho. Rapaz do céu. Vou engordar um tanto aqui, filho. Pessoal, dá licença que agora é minha hora de engordar e vocês vão ficar de zóio aí. Não é, dona Regina? Só fico gravando, gravando, não como. Não tem como emagrecer. Nessa casa não emagrece. Coitada, dona Regina. Socar esse negócio, né? Olha que maravilha. Olha lá, gente. Socando na dona Regina o negócio. Uma tabuada, né? Eu fico com dó de quebrar. E a tabu. Ainda, dona Regina. Nossa senhora. Coitada, dona Regina. Por educação, falou que gostou. Agora vai ter que comer tudo. Tadinha, dona Regina, pra fazer aqui, ó, ó. O momento feliz da dona Elsa. Não, dona Elsa, porra. Agora sobrou, dona Regina. Leva tudo. Vai, Caio. Leva tudo. E aí, mano. Você tá falando tudo que aparece. Mas tá bom demais, mano. A gente tem que pegar um pão de uva, pra você levar. Ah, tá rei de uva. O bolanjo lá no banheiro. Na geladeira do fundo tá cheio de uva lá, pra senhora levar, né? Bom, pessoal. Me dê licença que tá na hora de eu comer um pãozinho da tia Fabi, hein? Só de rincão aí, ó. E tá a dica. Vai sobrar?